A gente já vai direto para o giro de notícias porque Carol Silva já está aqui trazendo informações aí já para 2024, é isso Carol, tudo bem? Tudo bem, João, boa tarde para você que está aí ligadinho com a gente. Pois é, João, mês que vem, em janeiro, né, já começam aí as contas de começo de ano, então eu tenho uma informação para o pessoal se programar em casa. Olha só, o governo do estado de São Paulo publicou o calendário de pagamento do IPVA do ano que vem, 2024. O imposto vai poder ser pago à vista em janeiro com desconto de 3%. Também é possível fazer o pagamento à vista em fevereiro, mas aí não tem desconto. E para quem quiser parcelar, vai ser possível dividir o valor em até 5 vezes, entre os meses de janeiro e maio, mas dessa forma também não tem desconto. A gente vai conferir aqui na tela o calendário de pagamentos do IPVA de acordo com o último número da placa do veículo. Vamos aqui para a tela para conferir então. Olha só, a placa final 1, por exemplo, o vencimento da primeira parcela ou da cota única com desconto é no dia 11 de janeiro. E aí depois segue dia 11 de fevereiro, 11 de março, 11 de abril, para quem for dividir o valor aí, ou para quem quiser pagar em cota única, mas aí sem o desconto, em fevereiro no dia 11 também. Bem, a placa final 2, dia 12 de janeiro, mesma coisa, para quem quer pagar em uma única parcela com desconto, ou para quem vai pagar em fevereiro sem desconto, ou ainda para quem quer dividir, sempre no dia 12 de janeiro a maio. E assim, sucessivamente, até a placa final 0, que o primeiro vencimento é no dia 24 de janeiro e o último no dia 24 de maio. As datas para o pagamento do IPVA de caminhões é diferente dessas que eu acabei de mostrar. Essas valem para outros veículos. As informações completas estão lá no site www.portal.fazenda.sp.gov.br. Agora a gente vai falar de mudanças lá na prefeitura, lá em São José dos Campos, né? A prefeitura de lá, do município, anunciou que vai assumir a administração de 7 unidades de saúde da cidade, sendo elas 3 UPAs, que ficam no Campo dos Alemães, Putim e Alto da Ponte, e 4 VSs. A do Alto da Ponte também, do Santana, a do Altos de Santana e a do Jardim Telesparque. Juntas, as 7 unidades atendem, em média, 40 mil pessoas por mês. Segundo a prefeitura, a Organização Social da Saúde, que era responsável por esses serviços, pediu a antecipação do fim dos contratos, devido às dificuldades financeiras que enfrentava atualmente. A administração municipal ainda afirmou que, no prazo máximo de 10 dias, vai ser publicada 3 chamadas públicas para a contratação de novas organizações sociais da saúde, para gerenciar as UPAs e UBSs. E, João, antes da gente encerrar o giro, a gente vai lá conferir as vagas abertas nos pates aqui da nossa região, né? Vamos voltar para a tela. A gente começa aqui por Pindamonhangaba. Tem vaga para babá, para operador de telemarketing, para vendedor de colchões e artigos de decoração, repositor em supermercado e para supervisor de manutenção. Tem outras vagas também no pátio aqui de Pinda, e aí, se você quiser conferir, entra lá no site da prefeitura, que é o pinamonhangaba.sp.gov.br. Vamos para Guaratinguetá agora. Tem vaga para cuidador de idosos, balconista, auxiliar de cabeleireiro, montador de estruturas metálicas e agenciador de publicidade. A descrição das vagas está em guaratinguetá.sp.gov.br. E agora lá, subindo a serra, em Campos do Jordão. Tem vaga para ajudante de cozinha, marceneiro, atendente balconista, para motorista de ambulância, tem que ser categoria D da CNH, e auxiliar de linha de produção. E o site é o camposdojordão, sem o acento, .sp.gov.br. E agora, eu deixo com você o restante do jornal, João. Então tá joia, Carol. Bom restante de semana. Até sexta, se Deus quiser. Até sexta-feira e um abraço para você aí em casa. Valeu!